Vamos voltar agora para a pecuária de Goiânia, lá para o Parque de Exposições da Nova Vila. Larissa Dourado está lá. Agora há pouco ela veio com a gente lá do lado de fora para mostrar o trânsito. Agora eu acho que ela está lá dentro, né Larissa? Para contar da programação da pecuária que está de volta com tudo, né minha querida? Com toda certeza. Estamos aqui do lado de dentro agora do parque, ao meu lado o Gilberto Marques Neto, que é o presidente da SGPA e vai trazer para a gente todas as novidades dessa edição da pecuária de 2023. Bom dia para você Gilberto, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente o que vai ser esperado a partir de hoje aqui na pecuária de Goiânia. Bom dia, bom dia Manuela. Nós estamos aqui na arena, né, como todos podem ver, já está quase tudo pronto. E hoje vai iniciar a programação dos grandes shows, né, hoje com a dupla Israel e Rodolfo. Nós teremos a entrada do parque hoje com uma doação de um quilo de alimento ou com agasalhos. E nós esperamos, né, a partir de hoje até o dia 28, receber algo em torno aí de 300 a 500 mil pessoas. Lembrando, né, que durante esses três anos, né, que não aconteceu a realização do evento em seu formato tradicional, original, né, de shows e toda a programação com bares, restaurantes, boates. A gente teve a questão, infelizmente, da pandemia. Durante esse período, nós estivemos realizando todos os eventos técnicos voltados para agronegócio, né. E hoje nós estamos aqui celebrando a volta das famílias para o evento, né, com toda uma programação para estar recebendo crianças, suas famílias. E uma programação muito especial, inclusive, para a criançada, né, além do Lucas Neto estar apresentando nesse palco aqui, nós teremos também um espaço aqui de um ambiente muito bacana. E claro, sem esquecer também da programação que será realizada, voltada para o produtor rural. Nós devemos ter inúmeras palestras, né, cursos voltados para a área técnica, para a área de comercialização, né, de interesse econômico para a produção de alimentos. E também um ambiente que será propício para a realização de negócios. Não somente aqui na feira, mas também a gente sabe que um evento como esse, ele movimenta a economia do nosso estado, né. A gente sabe que durante esse período, na véspera, a gente vai estar assistindo aí muita gente comprando bota, comprando chapéu, um agasalho, roupas que têm a ver com o tema da pecuária, né. Aquele estilo sertanejo, roupinha de frio e também os hotéis, né. A gente, um evento como esse aqui, movimenta em torno de 2.500 a 3.000 pessoas envolvidas, trabalhando direto e indiretamente. Certo. E outro detalhe, né, que a gente tem que chamar, que amanhã vai ter uma abertura oficial, né, com a presença do governador, do prefeito de Goiânia também, outras autoridades, também pessoas do meio, do Ministério do Trabalho, né, tudo envolvido por essa questão do agronegócio, né, que é muito importante, né, que é uma das principais economias aqui do nosso estado e que movimentam todo o país, né. Amanhã, às 9 horas da manhã, será a abertura oficial do evento. Nós estaremos recebendo já com a confirmação de diversas autoridades, né, do governo federal, do governo do estado de Goiás, né, da prefeitura de Goiânia. Eu sempre digo que um evento dessa magnitude, ele não se realiza sem uma participação coletiva de todos. É a nossa festa do estado de Goiás, é a festa popular dos goianos e que nós estamos aqui todos envolvidos e a parceria que a SGPA fez com o grupo Workshow propiciou trazer isso que vocês estão vendo, né, maior profissionalismo, qualidade para a organização do evento e uma grade de shows que a gente tem visto arrastar multidões pelo país afora. Com certeza, porque são grandes nomes da música brasileira, né, do sertanejo, do axé também e assim por diante. E lembrando também que tem os animais, né, que são outra atração, assim, que chama a atenção, né, outra atração que chama a atenção das pessoas, né, animais grandes, pequenos, também tem os mínimos animais. Isso, nós vamos ter acima de 500 animais de diferentes espécies e raças, né, presentes no parque, né, que estarão aqui expostos, nós teremos julgamento das principais raças de bovinos, de capriovinos também. E também é importante nós dizermos que aqui estará disponibilizando também uma plataforma tecnológica de comercialização. Nós vamos estar, de uma forma inovadora também, oferecendo inúmeros produtos que estão expostos aqui no parque e para serem comprados e será divulgado durante todo o evento, né, e QR codes esparramados pelo parque aí. A gente, o nosso desafio é um evento como esse, com toda essa festa, com esse público que vem para a festa também, voltar para a realização de negócios, né, lembrando a nossa essência que é a agropecuária. Muito obrigada. Então, Gilberto, aqui é o presidente da SGPA. Volto com você, Manuela. Obrigada, Larissa. Agradeço muito ao Gilberto também pela participação. A gente fica muito feliz de ver que a pecuária está de volta com tudo, né? Vale lembrar que no ano passado teve a pecuária também, mas não foi no mês de maio, não foi do tamanho que está sendo a deste ano. E aí, ó, são muitas atrações, gente. Tem atração para criançada, tem atração para turma que gosta dos shows, né, tem as exposições dos animais, muitos negócios que são realizados, então movimenta sim a economia e a gente fica muito feliz. Que seja uma festa linda, do início ao fim.